Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de vendas, onde a gente faz a venda de todos os itens, móveis, objetos, tudo que tem dentro de um imóvel. Pode ser uma residência, uma casa, um apartamento, ou pode ser também um local de trabalho. E a gente vende todos os itens que tem lá. Se for uma residência, por exemplo, a gente vende móveis, tipo mesa, cadeira, sofá, poltronas, cristaleira, tapete, lustres, cortinas. Se for um quarto, cama, colchão, roupeiros, mesa de cabeceira, também é possível vender roupas, livros, discos, quadros, enfeites de decoração, louças, cristais, pratas, louças do diário, itens de cozinha também é possível ser vendido, a gente vende, aparelho de som, tv, eletrodomésticos, tudo que for possível ser vendido, a gente vende. Até às vezes itens de garagem, coisas de jardim, tudo é possível. E como é que é feito isso? Bom, primeiro que a gente faz a venda no próprio local, tipo sistema pague e leve. Mas como é que ocorre toda essa dinâmica? Funciona assim, a pessoa nos liga, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que é possível ser vendido, essa avaliação não tem custos. Depois a gente organiza tudo, coloca preço, divulga e faz a venda. Tudo por nossa conta, a gente organiza, a gente arruma, a gente entrega móveis. Quem nos contrata não se envolve com isso, a gente faz tudo. Então, se você tem um local cheio, que está lá com um monte de coisa, às vezes parada há tanto tempo, e para mudar, ir adiante, para mudar o ciclo, fechar esse ciclo e começar o novo, como é importante desapegar? Então, esse é o nosso trabalho. A gente vai até lá, até o local, é só marcar conosco um horário. A gente faz a avaliação, faz a venda. Essa venda pode acontecer de duas até três semanas, desde o início de todo esse processo de avaliação, dependendo da nossa agenda. E a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas. Divulgamos também o nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook e Instagram, Desapegou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho